Eu tenho um local de sítio de pouco comendo. Olha ontem é comigo, meu irmão, é por isso que há dias que estou saída. É do Negreiro, do meu sítio, vou lá sempre, está-se mal. Ah, exato. Eu tenho a mesma, eu tenho a mesma, eu tenho a mesma, eu tenho a mesma. Eu tenho a mesma, eu tenho a mesma. Eu tenho a mesma, eu tenho a mesma, eu tenho a mesma, eu tenho a mesma, eu tenho a mesma. Eu tenho a mesma, eu tenho a mesma, eu tenho a mesma. Eu tenho, eu tenho a mesma. É da banda da música. Eu tenho a mesma, eu tenho a mesma... Eu tenho a mesma... Eu tenho a mesma ordem. Eu tenho a mesma ordem. Aí eu tenho o Dep autonomous. Está cheio, está cheio. Está cheio, está cheio, está cheio, está cheio. Está cheio, está cheio, está cheio. Está cheio, está cheio. Está cheio, está cheio. Está cheio, está cheio, está cheio. Está cheio, está cheio. Está cheio, está cheio. Está cheio, está cheio. 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 Está cheio.